A comida era pouca, mas matava fome Lutei pelo melhor, as ruas correm sem meu nome A diferença do menino para o homem É segurar a bronca mesmo, ajudar tanto longe Assumiu de só madeira, sem cimento Uma família forte, não faltava sentimento Filho de voador, respeito a gravidade Neto de pescador, desbravando os mares Nunca fui exemplo para o filho da vizinha Exemplo foi minha mãe criou, minha irmã sozinha Trate bem todas as mulheres, respeite sua rainha Não aprenda só na peda, a valorizar o que tinha minha avó Velha guerreira, um coração gigante Tive amor pra vida inteira, digo que foi o bastante Pra formar, me informar, pra vida Contos que perdi nessa rotina bandida Oh mãe, oh mãe Me espera em casa que seu filho tá de volta Oh mãe, oh mãe Perdoe meus pecados nos momentos de revolta